O TPM e a menopausa são muito parecidas. A gente tem um processo... Eu costumo brincar que a menopausa é uma TPM piorada e prolongada, em 100 vezes. A gente precisa melhorar os níveis de serotonina, precisa melhorar os níveis de GABA. A gente tem novos estudos falando do croquis ativos, utilizando uma dose de 30mg, mais ou menos de um ativo que tem até 3,5% de uma planta que tem 3% da croquisina, que é o ativo, melhorando os sintomas de TPM, não esquecendo de talvez um 5-HTP e também de todos os cofatores nessa formação. E alguma coisa que deixa a pessoa mais calma, menos irritada e melhorando a qualidade do sono. Algum produto como o Itania sominíferum, até uma Albisa de Libricin, tem um excelente efeito na melhora do sono ou até uma L-ornitina, antes de deitar, em torno de 400mg. E aí, para a melhora da libido, nada mais importante do que aumentar a dopamina e melhorar os níveis de androgênio nas mulheres. Isso não é muito fácil, mas tem o Euricoma ou Podmucuna que poderiam ajudar nesse sentido.